A emenda eletrónica permite escolher o almoço ou o jantar e consultar detalhadamente a carta de vinhos sem sair do lugar e sem contactar com os empregados. É uma invenção portuguesa que pode revolucionar a forma de funcionamento dos restaurantes. A emenda eletrónica é muito simples de usar e facilita a vida de clientes e empregados. Vou pedir um cachorro especial, dois cachorros especiais, refrigerante em copo, coca-cola e uma coca-cola em lata. Fresca. Pronto, confirma a pedida. O pedido é recebido imediatamente no balcão e na cozinha, com grandes ganhos em eficácia. Outra vantagem é que numa fase de transição, permite continuar a servir os clientes mais conservadores. É uma emenda de papel, é uma emenda 100% convencional, tem uma autonomia de um ano, portanto pode ser encarada como uma emenda convencional que o cliente não nota a diferença. Quem quiser usar a emenda como uma emenda eletrónica, carrega nos botões e faz o pedido. Quem quiser usar como uma emenda convencional, pode abrir a emenda, consulta o que quer, levanta o dedo e faz o pedido na mesma. A empresa está a tentar implementar o sistema em vários países. Um desejo reforçado pela grande adesão que os pedidos eletrónicos tiveram em poucas semanas. Neste primeiro mês as pessoas têm aderido bem a este novo conceito. Pensei que iam ter mais dificuldades. No final da refeição, basta um toque na emenda e a conta é impressa. Mas esta não é a única revolução que está a chegar aos restaurantes.